Gusta Serrote Divulgações, o Mural de Serrolândia Eu love até o teto, tô saindo fora Você é bipolar demais, xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze em bola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze em bola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Não posso ser preso, por isso eu fico quieto Na hora da treta, serraco do prédio Na hora do love, é love até o teto, tô saindo fora Você é bipolar demais, xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze em bola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze em bola E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Galel Martins, uma tonelada de sofrência Galel Martins, uma tonelada de sofrência Não chama de problema, mas sabe que vale a pena Cheia de contatos, quando bate a carência É pra mim que se liga O meu contato, você fixa Saca as amigas, fala da minha vida Diz que não volta e o mundo dá voltas Mas quando enche a cara Sou localização favorita, sou eu Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance, vai errar de novo Sou seu erro gostoso Você vai errar de novo Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance, vai errar de novo Sou seu erro gostoso Você vai errar de novo De novo, de novo, de novo, de novo Saca as amigas, fala da minha vida Diz que não volta e o mundo dá voltas Mas quando enche a cara Sou localização favorita, sou eu Fala por aí que eu fui um erro Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance, vai errar de novo Sou seu erro gostoso Você vai errar de novo De novo, de novo, de novo Vem com Gael Martins Uma tonelada de sofrência Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida deu a bela Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Mas já tinha Outra alguém Já era tarde Implorar Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração Coração tava rendido Eu sei que foi Eu não quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu sei que foi 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 Pelo tamanho Música Hoje o Brasil Hoje o Brasil conhece o maior sofredor que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força, o amor da moça que de mim sumiu Hoje o Brasil conhece o maior sofredor que esse mundão já viu Hoje eu esqueço a força, o amor da moça que de mim sumiu Sumiu e não quer mais voltar, só tem três jogas pra beber O foda é acabar e eu não esquecer você Gael Martins, uma tonelada de sofrência Sinceramente eu cansei, desculpe mas eu cansei Tá difícil assim, vou ser melhor ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita, enquanto ainda existe amor E vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Sinceramente eu cansei Desculpe mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhor ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita, enquanto ainda existe amor E vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Chama na pressão, seu Ramiro Seu Ramiro no beat Vem com Gael Martins Você tá feliz, eu tô sabendo Comemorando o fim do relacionamento Mas não precisa imitar que eu te machuquei Só te fiz chorar, é mentira Saudade vai te visitar e aí você vai se tocar Que eu sou o amor da sua vida Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Mas não precisa imitar que eu te machuquei Só te fiz chorar, é mentira Saudade vai te visitar e aí você vai se tocar Que eu sou o amor da sua vida Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor E fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Fala mal de mim com a mesma boca que beijou Isso não é ranço, isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu acho que tem algo errado nesse casamento Tocou uma marcha de corrupcias A igreja deu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora Bernardinho e Ana Levando as alianças Só de olhar nervoso Versão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento está com um defeito Era pra ser o ar do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre ou pra sempre Largado E aí, pelo lado de sofrência E aí, pelo lado de sofrer calado O matrimônio que era pra ser meu E aí, pelo lado de sofrer calado Agora vou ter que sofrer calado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre ou pra sempre Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento está com um defeito Era pra ser o ar do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre ou pra sempre Largado Karel Martins Uma tonelada de sofrência No nome de La Fábrica Promoções Karel Martins Uma tonelada de sofrência Pra quem tentar negar Tá enxugando gelo É o mesmo que soprar Depois se queima o dedo Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou eu descia do salto e olhava pro alto Eu não sou eu descia do salto e olhava pro alto Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Se eu fosse você Não quero fazer inveja Mas o que você perdeu acabou de tocar A campainha de casa Você me deu uma aula do que não fazer E deixa que eu faça ela Feliz por você E deixa que tá fácil ser Melhor que você Você foi doença e eu fui a cura Se quis todo mundo Fiquei só em uma Ficava com ela Pela roupa curta Estilo é estilo Conduta é conduta Lembra daquele short jeans Que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu quem tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans Lembra daquele short jeans Que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu quem tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Você foi doença e eu fui a cura Sei que você foi doença e eu fui a cura Ficava com ela Ficava com ela Hoje eu quem tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Ficava com ela Mais uma vez você ficou solteira Tirou o coraçãozinho de outro contato Não tem alguém batendo na porta do seu passado Tô passando pra ver se você tá bem Uma insumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém E eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém E eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Tô passando pra ver se você tá bem Uma insumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo Com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém Eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém Eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Gael Martins Uma tonelada de sofrência Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo E vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Lá fábrica promoções 719-9125-2658 E você vai ganhar uma X? Uma tonelada de sofrência Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo E vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser Tchau, tchau. Tchau, tchau.